Participe dos festejos de Santa Luzia em Presidente Vargas Maranhão. Com Santa Luzia, celebramos os 25 anos de evangelização. De 4 a 13 de dezembro de 2014, dia 4, Romaria da Igreja Matriz ao povoado Vila Isabel, às 6 horas da manhã. Todos os dias, Alvorada, 5 e 30 da manhã, missas com a participação dos padres, Padre Antônio Carlos, Padre Jorge William, Padre Carlinho, Padre Cordeiro, Padre Paulo Maran, Padre Raimundo, Padre Ribamar, reitor de São Luís Maranhão. E dia 13, missas às 9 horas da manhã, com a participação do bispo Dom Sebastião, às 15 horas, bingo. E às 17 horas, procissão pelas ruas e avenidas de Presidente Vargas e missa de encerramento na Igreja Matriz. Realização Paróquia de Santa Luzia, apoio Grupo Erial do Pelúcio e TV Mucambo de Presidente Vargas.